Prefeito, alguma coisa a falar? Foi inocente. Crivella, Crivella, pode entrar, já abençoamos sua cela. Crivella, Crivella, pode entrar, já abençoamos sua cela. Se mesmo assim a cela não tiver legal, fala com a Márcia que ela avisa o pessoal. Tem uma aqui que por enquanto pode usar, até a família do presidente chegar. Crivella, Crivella, pode entrar, já abençoamos sua cela. Crivella, Crivella, pode entrar, já abençoamos sua cela. O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, foi preso agora há pouco numa operação da polícia e do Ministério Público. Sou ficha limpa.